E aí galera, beleza? Aqui é o seu Fake. Bom, nesse vídeo eu decidi tá trolando aí o Melito e basicamente vai funcionar assim. Eu chamei ele pra jogar comigo um Skywars 1v1, falei que eu ia gravar um V1 com ele. E eu falei que no servidor que a gente ia gravar eu ia colocar o plugin do Hypixel, o Skywars do Hypixel. E aí eu menti pra ele que os baús e os itens todos iam ser iguais do Hypixel e eu decidi então tá trolando ele como. Pra começar, antes de tudo, não tem nada de plugin, não tem nada de Hypixel lá, tá ligado? Eu meti o louco e basicamente eu que escolhi os itens que iam dentro do baú. Então ele não sabe o que que tem nos baús, ele não sabe como é que é o Skywars, ele só vai ficar sabendo na hora que a gente for jogar. Então acompanha o vídeo aí que vocês vão ver como é que foi essa trollagem, deu mais ou menos certo, vocês vão ver aí o que aconteceu. E antes da gente ir pra trollagem, não esquece, já deixa o like aí embaixo se você ainda não deixou o like, se você curte trollagem deixa o like. E se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, mano. É muito importante vocês se inscreverem e ativar o sininho pra receber todos os vídeos aqui, ok? Eu tô postando vídeo todo dia, meio dia e às 6 horas, então dá uma força aí no canal, dois vídeos por dia. Dá uma passada aí sempre no canal, todo dia, porque tá sempre saindo vídeo novo, beleza? E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então basicamente é isso, espero que vocês curtam. E é o seguinte, comenta outro player aí, outro youtuber, pra eu trollar em algum outro vídeo, pra eu zoar de algum jeito. E é nóis, deixa o likezão e bora pro vídeo. Salve galera, beleza? Aqui eu sou o Fake Bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo e junto com o Melito hoje. E aí, Melito? E aí, galera? Tudo bem? Ai, meu Deus, qual que é a boa de hoje? Hoje a gente vai tirar um X1 aqui, eu tô com um mapa de Skywars. E é o seguinte, a gente vai tirar um X1 de Skywars, basicamente, bem simples. E, Melito, a única coisa que a gente tem aqui de diferente é que esse Skywars aqui, ele não vai resetando. Isso daqui não é uma sala de Skywars, isso daqui é um servidor e, tipo assim, se a gente destruir uma ilha, não tem o que fazer. É, tipo, acabou, não dá mais pra... Vai ficar destruída. É, vai ficar destruída, ela não vai voltar. E os baús também, é a mesma coisa. Então, tenta pegar o mínimo de baú possível e o objetivo é matar o outro três vezes. Então, quem matar três vezes, ganha e eu já vou começar... Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Nossa, nem ferrando. Sai daqui. E é o seguinte, galera, o Melito, ele vai tá, então, aqui nessa ilha, ele tem dois baús pra pegar. Esse daqui que tá aqui em cima e esse daqui que tá aqui em cima também. Então, os dois baús são aéreos e ele vai ter que pegar. E é o seguinte, Melito, a gente vai fazer aqui, ó, um esquema pra gente não sair já logo se matando. Na real, essa primeira, vamos fazer a gente por aertinho, vai. Você vai começar aí e eu vou começar logo aqui do seu lado, beleza? Eita, lá, se eu for, só bora. Ah, vou ter que destruir o cara, né, gente? Ó, depois, depois a gente pode fazer uma assim, ó, a gente, eu faço, tipo, eu nessa ilha e tu lá naquela outra, tá ligado? Tipo, pra dar um espacinho. Ah, fechou. Então, vamos começar, cadê você? Olha aqui pra mim, três, dois, um e valendo! Valendo! Valendo, já começa, olha o Melito, ele começa de um jeito meio nub, olha ali, ó, olha que nubzinho, olha que nubzinho. Vou fazer o quê, né, meu querido? Eu tô sem nada, vou fazer o quê? Pegar madeira, né, gente? Não, aqui, ó, 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 pai. Olha aqui, Melito, olha quem já tá fudindo. Como assim? Como assim? Como assim? É que você pega madeira pra subir, eu só quebro aqui embaixo, ó, e aí eu tenho acesso ao baú, tá ligado? Ah! É, velho! É, eu sou esperto, você que tá mostrando aí, tio. Mas não é tão bom, que nem eu, então só vem que agora eu vou te destruir. Que não é tão bom, que é, me respeita, rapaz, me respeita, rapaz. Eu não queria falar nada, não, mas eu tô cansado dessa palhaçada. Sai daqui, sai daqui. Opa, eu acho que eu vou meter o pé, eu acho que eu vou sair daqui. Porque o Melitinho tá chegando brabo. Sai daqui, sai daqui, você sai daqui do meu território. Sai, sai, você sai, hein, tio. Eu vou ter que fazer aquela escadinha do demônio lá que eu fazia antes? Ai, meu Deus, eu não sei fazer mais. Sai, sai. Não, não, não. Nossa, foi quase. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus, nada não. Que medo. Tá passando frio, velho. Ui, alguém ia tomar um capote. O cara tá ful, né, eu tô sem capacete. Ah, vai chorar, você tá com calça de Dima, sai daí. Sai daí. Você também tá, Fih. Oxi. Sai daí. É verdade, eu tô com calça de capacete. É, Fih. Não. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Tô bem, tô bem. Ai, ai. Tô bem por enquanto, meu Deus, meu Deus. Ainda bem que você falou por enquanto. Não, não. Não, não, não. Opa. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, tomei dano. Ele tá com espada de Dima. Espada de Dima. Valeu. Não, não, não. Aí não vale. Aí espada de Dima. Aí não valeu. Não valeu. 1 a 0. 1 a 0. Mano, eu fiquei com pouquíssima vida, Melito. Você não tem ideia, tio. Ah, não, velho. Você não tem ideia. Deixa eu dar barra clear aqui em mim. Ó, é o seguinte, agora eu vou fazer diferente, Melito, porque eu vou pular uma ilha. Então, essa ilha aqui do nosso lado, ó. Essa ilha aqui não vai ter nada. E aí eu vou ficar nessa daqui. Então, a gente pode ou ruxar pra essa daqui pra ir um pro outro, ou a gente pode ir pro meio, beleza? Tá, fechou, então. Na outra a gente não foi e tal, mas essa daqui dá pra ir tranquilo, ok? Tá, fechou. Fechou? Então, 3, 2, 1 e começa! Ai, meu Deus. Mais uma partidinha aí pra mim ganhar, né, mano? Tá ligado. Eu acho que ele tá confundindo, gente. Tá ligado, né? Dessa vez eu vou ganhar porque eu tô bem OP, tá ligado? Aham, aham, aham. Tô sabendo. E é isso? Tô sabendo. Ai, veio só a espada de ferro, tio. Ah, se não veio comida. Não veio comida, mano. Ferrou, eu vou ter que ir pra uma outra ilha, tio. Vou ter que ir pra uma outra ilha. Vou ter que ir pra uma outra ilha. E aí, Melitovski? E aí, qual foi? E aí, Melitovski? E aí? Vai pegar spawn não, hein, tio? Vai pegar spawn não, hein, tio? Nossa, por que tanta galinha, velho? Meu Deus, o bagulho aqui tá pegando fogo, tio. A minha ponte tava pegando fogo. Comigo não vai ter papo não, hein? Nossa, passou na cabecinha do cara, velho. Eu nem vi, eu nem vi. Passou na cabecinha. Sai daí, ô. Sai daí, ô, seu kid. Sai daí, ô. Não tem de nada, vem. Vem cá, fakezinho. Sua hora vai chegar. Sua hora vai chegar. Sai, sai. Ai, ai. Sai. Ô, 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 ô. Não, não, não. Sai fora, Melitovski, por favor. Nossa, nossa. Sai fora nada. Sai fora, Melitovski. Na moral, tio. Ai, ai. Ai, ai. Ô, galinha. Ô, galinha. Ô, eu tô sem vida. Isso daí é um pouco injusto. Hã, hã. Conta mais. É sério, porque eu comecei sem comida. Não tinha comida aqui. Me dá um pernilzinho aí, velho. Ó, toma um pernilzinho, tá. Dá um pernilzinho aí. Pega aí. Vai uma merda, né, tio? Vai uma merda, né, tio? Vai pra bosta. Pega aí, pega aí. Ah! Ai, meu Deus. Vai, brinca. Brinca. Toma. Toma. Não. Mentira. Mentira. Ah! Esse cara não vai conseguir me derrubar. Esse cara não vai conseguir me derrubar. Sai, sai. 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 Ó, não tô de brincadeira contigo, hein. Não tô... Ó, ó. Ó. Minha água bugou. Minha água... Ó. Ó. Mano, esse cara tá atirando, velho. Esse cara tá atirando. Ó. Ai, ai. Opa, opa, opa. Sai. Sai. Takezinho. Sai. Ó, ó, ó. Não tô brincando, não, hein. Sai. Sai. Nossa, fake. E se eu falar que vai ter que ser agora ou agora? Então vai. Então vê se tu for o cara mesmo. Nossa, velho. Vem. Nossa, velho. Vem. Pera aí. Vem, tio. Pera aí. Vem, tio. Ah! Não, velho. Como isso foi acontecer? Cara, eu não acredito. Ah, não. Beleza, galera. Bora pra mais uma. Ô, que isso? Que isso? Que isso? O cara já começou, mano. Que isso? Já não foi. Ô, eu só perguntei se o cara tava pronto. Que cara, lixo, mano. Não, já vou abrir aqui o baú e já vou ruxar, mano. Ah, é? Pelo amor de Deus. Pera aí. Então vai. Pelo amor de Deus. O cara é uma criança. Ele não respeita as regras. Pô, eu acho que você... Eu acho que você está com um pouquinho de... Sem vantagem. Sabia por quê? Ah, fala aí. Ah, não. Ah, não. Fala aí. Fala aí. Aham, vai falando. Olha o que eu tenho. Olha o que eu tenho. Ah, não. Olha o que eu tenho. Olha o que eu tenho. E aí? Vai querer? Eu vou. Vai querer... Vai querer lutar contra mim mesmo? Ai, meu Deus. Ai, eu acho que ele vai querer mesmo. Ai, ai, ai. Você caiu. A gente está caindo. Eu estou com um arco. Eu estou com um arco que meus guerreiros ali deixaram para mim, entendeu? Vai vir, vai vir, vai vir. Você vai tomar, filho. Já estou mais preparado. Nossa, o cara... Não, pera aí. É para mim tacar um arco mesmo? Qual foi? Ah, vai chover. Vem, vem, vem então. Vai, taca, taca. Taca essa porcaria aí. Taca essa porcariazinha aí. Olha só. Taca essa porcaria aí. Taca essa porcaria aí. Ai. Calma, eu estou brincando, mano. Ai, eu perdi minha última flecha. Bem feito. Estou sem flecha. Ai, ai. Pô, não falem. Eu estou sem bolinha. Estou sem bolinha. Qual foi? Qual foi? Ah, está sem bolinha. Qual foi? Qual foi? Qual foi? Não! O cara já está aqui. O cara já está aqui. O cara já está aqui. Ah, é que você está sem bolinha? Que coisa, né? Pera aí que eu vou subir, velho. Pera aí que eu vou subir. Pera aí que eu vou subir. Vai subir. Pera aí que eu vou subir. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Sobe aí. Sobe aí. Qual foi, velho? Qual foi? Que baú é esse? Ué, o senhor tem arco, o meu tem um pouquinho de TNT. Não, eu tinha arco não, meu amigo. Eu acho que você está um pouco... Meu Deus! Meu Deus! Nossa, não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Nossa, nossa. 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 Nossa, eu estou com o meio coração. Eu estou com o meio coração. Que? Que isso? Não valeu. Não valeu. O cara pelou. O cara pelou com o TNT, velho. O cara pelou com o TNT. Não, tinha no meu baú. Tinha no meu baú, velho. Não posso fazer nada. Tinha, tinha no meu baú. É sério, é sério. É sério. E é coisa do plugin, não é? Não fui eu que fiz. Eu falei, né? É o plugin que fez. Ó, seguinte, Melito. Como a gente já fez aí várias partidas e tal, eu vou fazer agora a finaleira, Melito. Ó, essa daqui é a que vale, mano. Você vai ter aqui desse lado do mapa e eu vou fazer a minha ilha. Ó, ó, fica me vendo aqui, ó. Tá me vendo aqui, ó? Tá me vendo aqui, ó? Ó, aqui, ó. Tô vendo, tô vendo. Ó, eu vou lá pro outro lado, então a gente vai tá totalmente na direção oposta. E aí a gente vai se enfrentar, beleza? Então vamos lá. Agora sim a gente tá um do lado oposto do outro. E aí agora vai ser a decisiva. Essa daqui, quem ganhar é realmente o melhor. E três vezes eu valendo. Valendo. Meu Deus, mas já assim... É, essa daqui a gente tá reutilizando ilhas que já foram usadas, então por isso que a minha já tava quebrada aqui o chão. Eu esqueci de consertar. Ai, meu Deus do céu. Tá, beleza. Eu tô bem. Ó, essa daqui a gente meio que vai ser obrigado a ir pro meio, hein? Então, mano, vai ser tenso o negócio. Eita, aí lascou, hein? Aí vai ser tenso. Aí vai ser tenso, Meritobiski. Quem será que vai chegar no meio já? Mano, o problema é que tá cheio de mob lá. Tá muito. Deixa eu ver se eu consigo dar um time set zero aqui pra tirar esses mob, porque meu amigo não tô afim de chegar lá morrendo já pra mob. Então. Se for pra morrer, que seja pra você, mas não vai acontecer, né? Porque você é nub. Ah, filho, eu acho que você esqueceu que o Meritinho Clay Clay... Quando chega no PVP, ninguém pode. O Meritinho Clay Clay o quê, mano? O Meritinho Clay Clay não sei o que nada. Eu vou tomar a flecha dos... Eu tô com medo de tomar a flecha também. Tem Enderman no meio, tio. Tem tudo. Tem Creeper, tem Enderman, tem a desgraça 4 aqui. E eu também. Olha o Creeper. Olha o Creeper aqui. Ah, você tá no meio, Meritobiski? É, daquele jeito, né, rapaz? Agora você... Nossa, o cara não tá tentando me derrubar, não, né, velho? Ele não tá tentando me derrubar. Acho que você não tentou me derrubar, não, né, velho? Pera aqui, acho que ele tá brincando com fogo. Olha o que eu achei já aqui nos baús, Meritinho. O quê? Minha armadura aqui, tio. Nossa, velho. Que OP, mano. OP nada. Ó, que você vai tomar, hein, fi? Ó, que eu vou tomar nada, não. Vem, vem de graça. Ó, que você vai tomar, hein, fi? Ó, ó. Nossa, ele não tá fazendo isso. Vai. Vai, pra você ver. Oxe, o que é isso? Tá tampado. Tá tampado o quê? O que é isso? Tá tampado o quê? Não! Ah, não. Ah, não. Não, não, não. Não, não. E aí, Meritinho, o que você achou? Você ganhou o quê? Duas? Eu ganhei duas? Você ficou meio estranhando aqui no final, mano? Olha aqui, ó. Vou te dar um bloquinho aqui na mão, ó. Pega aí o bloquinho na mão. Ah! Olha aqui. Beleza, né? Mano, isso daqui... Eu não curava, mano. Esse vídeo aqui foi uma tentativa de trollar o Melito. Deu um pouco errado. É, eu sabia. Eu sabia, não. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado, velho. Pô, você... Eu ia ficar errado, mano. O cara não estranhou 30 e poucas TNT, tá ligado? Não, eu ia falar porque nenhum baú tem TNT, tá ligado? Não existe isso, mano. Não existe começar com TNT. E outra coisa, também não existe o plugin que eu te falei que tinha. Na verdade, é tudo eu que coloquei os baú com a mão. Por isso que eu também saí full dima nessa partida. Eu ia tentar te zoar com o bagulho de barreira te prendendo ali dentro, mas não deu. Mas, enfim, fica para o próximo vídeo. Eu já ia falar, manda esse vídeo, eu sei que você está trolando. Eu já sabia, eu já sabia que tinha alguma coisa de errado. Enfim, galera, deixa o like aí. Tamo junto, valeu. Até o próximo vídeo. Valeu, Melito. Na próxima, você vai ser mais trollado. Ah, você já perdeu de qualquer jeito, Melito. Só aceita, só aceita. Enfim, galera, é nóis. Valeu, falou, até o próximo vídeo e tchau.